Sou Tchai Potente, do canal Saúde e Esperação. Eu sou o Matheus Navarro, do canal Pertes da Água. E hoje nós vamos fazer alguns testes de aptidão física, que são pedidos em concursos. Muita gente tem dúvidas e não sabe também, é perdido, como é que faz. Teste da polícia, como PF, PRF, Polícia Civil, Polícia Militar. Tem teste do bombeiros, tem teste do Exército, Marinha. Então, a gente vai pegar os principais exercícios que são pedidos e vamos exercitar aqui para vocês, vamos fazer uma divisão assim, bem justa. Ele vai ficar com os mais legais, eu vou ficar com os mais legais ainda. E espero que vocês gostem. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Lembrando que esse vídeo está aqui no canal Saúde e Esperação e também... O canal Pertes da Água. Então, fico bastante atento aí nas dicas aí do Teatro e do Matheus Navarro. Vamos lá. O primeiro exercício não é tão comum nos concursos, é o mesmo caro. O primeiro sugado é como se fosse uma flexão de braço. Só que você vai ter que colocar as mãos no chão, levar os pés para trás, ficar na força de flexão e depois levantar. Os pés, eles vão para trás juntos e vão para frente e depois na hora eles têm pé juntos. É simultâneo. É um exercício difícil e não tem costume. Tem que ter um certo funcionamento aeróbico, além de um pouco de estabilidade no tronco, força para levantar e tem que coordenar com a respiração. Você vai ficar muito tonto. Você abaixa e levanta, abaixa e levanta, abaixa e levanta. Então, geralmente, esse teste, eles pedem 20 repetições, no máximo, estourando 25. Não é tão comum, mas quando pedem, geralmente é isso. E um minuto. Então, vamos lá. Vou marcar o tempo. Prepara. Vai. 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 Se inscreva no canal 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 E agora com a pegada fechada Essa pegada mais fechada Ela vai exigir um pouco mais do tríceps Enquanto a pegada mais aberta Ela exige mais do peitoral e dos outros E aí 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 E aí